E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo de GTA 5 Online Multiplayer no Xbox One Pessoal, eu não sei como é que é, a gente vai aprender junto, vamos apertar A pra iniciar e criar o nosso novo personagem Começou como mulher ali, mas a gente não vai jogar com essa mina não, a gente vai criar um personagem aí, todo personalizado pra gente Todo o Patifaria, vamos começar a escolher os pais dele, então vai ser um negócio muito louco, a gente já vai criando a história aí de improviso, beleza? Então vamos lá, então vamos começar aqui, vai ser um personagem homem, certo? A genética dele Opa, perdi o botão errado, perdão, genética Mãe, vamos ver se tem alguma mãe que a gente conhece, os pais eu sei que tem pai que a gente conhece, certo? Pior que não, nós são umas velhas caras de doida, né véi? Meu Deus do céu Deixa eu ver se eu acho uma mãe, tipo... Puta, já sei, bom, vamos começar pelo pai, então Os que tem aqui, que a gente tem um monte de estranhos, né? E tem aqui, Nico Bellic e tem o John Marston também Cadê o Claude? Claude Speed, eu ainda não liberei o Claude Ah, tá aqui, ó, e o Claude Speed, né? Ó, o Claude tem essa cara feia aí dele, meu Deus do céu, né? Claude é muito feio, gente Olha, credo, creio em Deus, pai Não, chega Vamos então, eu acho que um bom personagem pra gente ser filho é o clássico John Marston, né? Não que a gente... é, a gente vai ser filho de John Marston A gente vai ter muito... muita semelhança com ele, né? Inclusive o tom da pele também E a mãe, eu não lembro quem era a mãe do John Marston Mas eu vou colocar uma mãe bonita, porque o John Marston comeria uma mulher bonita, né? Aquela Sofia ali parecia ser a mais bonitona das mulheres E de resto a coisa tá feia, hein, jovem? Nossa senhora Cadê a Sofia? Nossa, a Miss parece um homem, gente Credo, só tem mulher feia nessa porra, jovens Colocar a Sofia, mesmo que a Sofia é a mais bonita Inclusive, a gente vai ter um pouquinho de traço dela também, né? Porque tem que ser uma mistura dos dois, rapá Beleza Vamos começar aqui as características dele A testa Eita porra, mano, a personalidade agora tá cabulosa, hein? Ah, beleza, a gente vai fazer ele com cara de mal, né? Vai ser um cara mal Olhos Padrão Tem alguns olhos, ó Olhos largos, né? Beleza Nariz Grande Eu quero um nariz grande, certo? Pra intimidar Nariz intimida, molecada Nariz intimida Beleza Ponta do nariz Torta Torta Quebrado, né? Lógico, pra mostrar que a gente apoiou muito nessa vida Bochechas Grandes Porque eu sou bochechudo Sou meio Kiko Formato das bochechas Não, eu sou bochechudo Padrão Lábios Nossa, parece que tá com glose, né? Agora que eu olhei diretamente, ficou estranho Uns lábios pequenos Uma mandíbula Deixa eu ver Padrãozona mesmo, tá bacana Perfil do queixo Grande Tem que ser queixudão Formato do queixo Pontudo Beleza E aí já temos um pouquinho já do nosso personagem, né? Tranquilo, então Simbora Aparência Cabelo Vamos começar a escolher um cabelo Nossa, olha que da hora A definição HD dos cabelos Molecada, que foda Tá, olha pra frente, filho Vamos lá Esse cabelinho arrepiado aqui Eu já usei ele por muito tempo Já no GTA, né? Vamos ver o que mais a gente acha Aqui Eu queria achar, sei lá Uns bagóis Que maneiro, hein, velho É diferente Gostei Jovem hipster Sobrancelha Olha pra mim, viado Ele não olha Vamos deixar Deixa eu ver Padrão, né, velho Ficar mudando a sobrancelha É muito viadice Uma barba marota Pra ele, certo? E a cor? Eu queria escolher a cor Como é que escolher a cor, será? Não sei Puta, eu não sei escolher a cor Ah, tá E com L2 Hum, beleza Bom Vamos fazer um Como ele é filho do Joe Marston, né Ele tem que ser mais tiozinho Então a gente vai fazer um tiozinho do crime, moleque Isso aí A história do tiozinho do crime, rapá Vamos escolher uma barba legal pra ele Ele é um tiozinho Então ele tem que ter todo aquele estilo tiozinho Tudo pá Tudo marotíssimo Vamos ver aqui um bigode de tiozinho Uma barba de tiozinho Deixa eu ver Cavanhas cai bem pra ele, né Escavonhas aqui Ficou legal Imperfeições da pele Sarampas, inflamações, manchas, erupção, cravos Espinhas, acne, credo Que nojo Erupções Caralho, moleque É muito detalhe, né, véi Desagradável Desagradável Ah não, a porra Muito zoado Vamos ver Cicatriz Beleza Cicatriz eu acho boa Envelhecimento É, vamos colocar então Pés de galinha Ok Tipo da pele Vamos ver o que tá aqui, ó Alcoólico Da hora Verrugas e sardas Não Danos na pele Vamos colocar alguma coisa aqui Áspera Nossa Vai ficar um velhinho cruel, hein Deixa eu ver que olho a gente tem Eita porra Azul claro Ficou cabuloso, hein, mano Cinza escuro Velho, caralho Sombra Não, sem sombra, porra Que verdade Batom, não Beleza, então Ó, moleque Ficou um tiozinho maroto, hein Vestuário Vamos lá Estilo Deixa eu escolher um estilo Pro nosso tiozinho Não Casual Rua Chamativo, né, velho Chamativo Vamos ver o que a gente consegue Aqui pra ele Ó Sofisticado Da hora Já vamos começar bem Nessa bagaça aqui, moleque Chapéu, não, né Acho que vou deixar sem chapéu Porque o cabelo dele é maneiro Óculos Deixa eu ver o que a gente tem de óculos aqui Tem bastante coisa liberada, né, pessoal Acho que é por causa dos DLCs e tal, né Do Que sempre vieram Então acho que a maioria do conteúdo dos DLCs já tá liberado Já Vamos pôr um aviator assim, né Meio brega E camiseta do comando Não Não quero camiseta do comando Eu quero o Ternon Beleza Estatísticas Dá pra mexer nisso aqui ou não Ah, dá Eu quero colocar um pouquinho mais Não, tira de furtividade Furtividade eu quase não uso E coloca mais resistência Beleza Acho que só Tá bom Mais equilibradão assim, né Tranquilo, então Temos aí o nosso personagem, pessoal Sim, caralho Demorou, hein, pra criar Pode salvar Ah, porra Não atribui todos? Vou colocar um pouquinho de força nele, então Beleza Salvar e continuar O nome do nosso personagem vai ser Pati Velho, mano Cadê o Caps Lock? Não, eu quero colocar Pati Patifon Esse aqui vai ser o Patifon, hein Se liga Pati Fon E que comece assim Um mito Um novo mito do GTA Online, certo? Lembrando, eu vou ganhar um bônus Só ele sorriu Vai lá Ó, moleque Fiquei com cara de mal Gostei, gostei Tá maneiro E é o nosso Primeiro fucking personagem No Xbox One Gostaria de pular? Sim Quero pular A gente já sabe como é que joga, né Pessoal Depois de um ano Jogando essa porra Todo maldito dia Moleque Se liga o mapa Como tá foda Em 1080p Puta merda Será que vai ser toda aquela animaçãozinha A gente chegando de avião E tá Aquela viadagem Acho que não, né Acho que cortou Puta que delícia Cortou, velho Nossa Que tesão Bom Então beleza Só de segurar o ar Ele corre mais rápido E aí novinha Beleza Ó, a gente já começou com 500 mil Então, certo Por eu comprar na pré-venda E a gente então vai conseguir O nosso primeiro carro Aqui No mundo do crime Inclusive eu já vi um carro ali Interessante Talvez eu consiga roubar Ah, eu preciso procurar um apartamento Né, pessoal Então vamos começar Procurando o nosso primeiro apartamento Cara, deve ter só eu no servidor Pior que só tem eu Eu tô numa sala pública E só tem eu Falou, tiozão Pode sair Vai, tchau Então já vamos começar aqui Roubando o nosso primeiro carro Certo? Vamos se afastar um pouquinho Eu não sei se isso aqui vai considerar Um super carro Ou se vai deixar ser o meu primeiro carro Velho É o destino que colocou isso aqui Como sendo o nosso primeiro carro Beleza? Então vamos lá Opa Belo desvio Deixa eu encostar o carro por aqui Pegar o meu celular Olha o BG do celular É o símbolo do comando Vamos lá na internet então, pessoal E vamos procurar então Dynasty 8 Vamos ver a lista de propriedades Eu quero uma 500 mil já dá pra comprar essa Mas eu quero uma mais baratinha Que tenha 10 vagas É a minha meta Não precisa ceder um super apartamento, não Estamos achando cada hora mais barato Beleza, ó Temos uns aqui bem baratinhos, velho Com 10 vagas Caralho, tem muitos com 10 vagas Caralho Eu não lembrava que era assim Eu quero comprar o mais baratinho mesmo Uma casa Pô, uma casa é maneira, hein, velho Uma casa só tem 6 vagas Será que tem casa de 10 vagas? Isso aqui é o quê? Isso aqui é a garagem, certo? Acho que agora só tem garagens Caralho, tem umas casas muito maneiras, né, velho Eu sei que é só 6 carros Mas é legal morar em casa, né Vamos comprar uma casa pra começar? Pra história ficar mais maneira, galera Acho que sim Acho que eu vou começar com uma casa, hein Ó, 2 carros eu acho muito pouco, mas Mas... Mas 6 já é um número bom, velho Pra começar Tem uns estacionamentos no meio, né Tem estacionamentos, apartamentos Eu quero casa, velho Então eu vou começar comprando uma casa Porque, enfim Pra diferenciar Beleza, então Deixa eu subir Que eu já tinha visto umas casas legais E a gente vai começar, então Deixa eu ver Uma casa pelo menos com 6 vagas Acho que é suficiente pra começo, né Eu sempre acabo usando só um carro mesmo The Royale Não, apartamento Quero casa, gente Casa, 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 casa Cadê casa? Deixa eu ver, deixa eu ver Essa aqui, ó Sustância Road Área leste de Los Santos Vamos lá Comprar É nóis Nem vi a casa, mas é nossa Comprar Simbora Tá, vai tomar no cu Eu quero ir lá ver minha casa nova Caralho, que casa, mano É aquela ali que o negócio colocou sozinho Tinha uma casa na praia também, né, velho Deixa eu ver a lista de propriedades Queria ver no mapa Deixa eu ver se consigo ver no mapa Peraí Eu vi umas casas na praia, mano Que foda Ah, tem uns negócios aqui em cima, ó Não lembrava disso aqui não, jovens Olha, tem uma casa aqui Qual que é essa? Em Zancudo, ó Caralho, comprar uma casa em Zancudo É louco também, hein Bom O importante é que a nossa primeira casa Tá comprada, certo? A gente vai até ela, então Opa O Felzer, eu acho que vai ser Nosso primeiro carro, hein Tá bonitão, velho Beleza Deixa eu colocar uma marcação Lá na nossa casa Esqueci onde é que é Deixa eu... Nossa, mano Tá muito... É estranho, né, velho É tudo novo, de novo Sustância Roach Beleza Três quilômetros daqui Eu vou até a nossa nova casa Pra gente conhecer ela Certo, pessoal? E é assim que a gente vai começar Essa é uma nova série no canal Desse personagem online Então direto eu vou entrar A gente vai fazer umas corridas E coisas no estilo, certo? Eu espero que vocês gostem Eu tô muito empolgado com a ideia De ter essa série nova aqui no canal E é isso aí Vamos só agora tentar aqui Caprichar pra não bater muito o carro Porque, mano, é muito difícil Eu não sei se o Felzer vai considerar Um super carro Mas o Felzer é um bom carro inicial Pra gente, né Se puder, ó Esse carro aqui é maneiro também Tem bastante carro maneiro, né Eu preciso juntar dinheiro já Pra comprar o nosso Entity Ou os Entorno Ai, cacete Caraca Bom, vamos ver se já libera logo menos Também o Rouba Banco, né Os Heists E é isso aí Vai ser insano se liberar Vai, filho Por que o cara bateu? Filha da puta Sai da frente, viado Simbora Vamos lá Pisando pela avenida Cabulose Nossa, olha que gráficos Que jogo Nossa, tá sensacional esse jogo, jovens Meu Deus Eu vou viciar muito nessa porra de novo Eu não acredito Um ano depois Eu continuo viciado em GTA Ih, errei o caminho Ah, não Dá pra ir por aqui Beleza Vamos lá, gente Pisa aí, caralho Quero chegar na minha casa nova Uou Beleza, ó Estamos a menos de um quilômetro já Tem que acertar a saída ali, hein Por aqui, ó Acho que é aqui É essa a saída, né É, tranquilo, pessoal Eu vou tentar comprar duas casas bem distantes, né Porque no meu outro perfil Os meus dois apartamentos são bem próximos E dessa vez Nessa série aqui A gente vai tentar comprar Casas mais alternativas, né, pessoal Aqui, ó Chegamos Como é que é a garagem dela Peraí Acho que é aqui, ó É aqui? Ah, ele foi roubado E tem um rastreador Que bosta Então não vai ser nosso primeiro carro Então vamos procurar um outro primeiro carro Antes de vir Já achei meu primeiro carro aqui, ó Peraí Esse aqui? Não, esse carro é muito bosta, né Pra ser nosso primeiro carro Ah, eu devia ter pegado Puta, eu devia imaginar que o Felter não dava Eu não lembro Porque eu não lembro os carros que dão Eu não dão Eu tava só comprando Eu virei burguês, né Esse carro aqui também não vai dar, não Um coquete Aliás, vamos fazer o seguinte, então Puta, não pode ser o Felter Que bosta, hein, velho Isso me frustrou os planos aqui, caralho Acho que eu vou entrar aqui E vou comprar o meu primeiro carro Minha me foda-se Deixa antes eu só entrar aqui Yo, bro Vamos aí Vamos começar a minha primeira tatuagem, então Me empolguei Quero me tatuar, vai, vamos lá Braço direito Só uma que eu vou fazer, hein, galera Olha só Aqui é 20 mil, muito caro Eu ainda não vou fazer ela, não Vamos começar aqui com alguma tattoo legal No antebraço, eu quero Opa, um emoticon na mão Maneiro Tem uma frase aqui que eu vi E uma frase Ah, não dá ainda o Drive or Die Beleza, tchau Já fiz nossa primeira tatuagem E o nosso apartamento Tá ali Tá, eu preciso procurar um carro Pra ser o primeiro carro E eu sei que todos esses carros aqui dão Mas eu não quero nenhum deles Eu quero um carro maneiro Tipo um Muscle Alguma coisa assim, né Deixa eu ver Acho que esse aqui vai ser o primeiro carro, hein, velho Olha lá, tiozão Valeu, sai daí Sai, 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 sai Sai que esse aqui é o nosso primeiro carro Valeu, falou Olha a nossa mãozinha ali com a tatuagem Beleza Agora temos aqui o nosso primeiro carro, certo? Vamos aqui, ó Vai, caralho Guarda essa porra Aí, beleza Ah, seis carrinhos já Logo de cara Tá valendo É um começo, né É um começo, pessoal Então é aqui que vamos terminar o nosso primeiro vídeo Se você gostou Não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito E, dependendo da aprovação de vocês A série continua ou não Beleza, pessoal? Então queria agradecer o apoio de todos vocês Estamos aqui dentro da nossa nova casa, certo? Ó, casinha marota, velho Casinha marota Caralho, mó TVzão e tal Programação rolando Várias coisinhas ali, ó Vinewood Zombie Gostei da casa, é bonita, é bonita Pessoal Então é assim que vamos terminando mais esse vídeo Muito obrigado por ter assistido até aqui Primeiro episódio da nossa nova série de online Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!